Eu ouvi as notícias da Fernanda e já tietava o Royce, porque gente, tietagem faz parte. Por sinal, tá preparado hoje pra tietagem? Claro, sempre, minha mãe. Desde sempre, acho, né? Desde o tempo dos minutos que você não tem mais calma e tranquilidade nesse sentido, né? É, sempre, né? Faz parte do meu show. É, como o Cassussa. Fãs que ele tá organizando, que já não tem mais espaço pra... Ah, mas vai precisar ser num estádio? Vai precisar ser num estádio. Ai, graças a Deus. Porque se for num lugar pequeno, vai ter que fazer uma sessão, assim, de dia, tipo... Vamos começar já cantando? Pode ser, Roy? Vamos? Já estamos ao vivo? Já, menina, que ligeira! Vamos lá! Vambora! Vamos lá, gente. Vamos relembrar os vídeos dos tempos. Já! Canta, baila, sin parar. Sube, baja, con libertad. Sueña, ríe, como yo. Salta, grita. Não segura muito seus instintos porque isso não é natural Sabe ser falar, dar um grito forte quando quer gritar É muito bom, saluda, relaxante e às vezes é artístico Por isso baila, salta, grita Já minha mãe me dizia, não reprimas o impulso de gritar Não controles, não domines, não moderes, tudo isso faz muito mal Deja que tua mente se relaxe, você utiliza reflexão Por isso baila, salta, grita Não se reprimas, não se reprimas, não se reprimas Não se reprimas, não se reprimas, pode soñar Não se reprimas, não se reprimas, não se reprimas Canta, baila, sube, baja, sueña, ríe, salta como eu Canta, baila, baila, sube, baja, con libertad Canta, baila, sueña, ríe, como eu Canta, grita Se a minha mãe me dizia, não reprimas o impulso de gritar Não controles, não domines, não moderes, tudo isso faz muito mal Deja que tua mente se relaxe, você utiliza reflexão Por isso baila, salta, grita Não se reprimas, não se reprimas, não se reprimas Não se reprimas, não se reprimas Puedes soñar Não se reprimas, não se reprimas, não se reprimas Canta, baila, sube, baja, sueña, ríe, salta como eu Não se reprimas, não se reprimas Não se reprimas, não se reprimas Puedes soñar No se reprimas, não se reprimas Doce de clima Canta, baila, sube, baja, sonha, rio e salta como eu Tudo tipo, brasileiro, hispanos, americanos Royce rebola com que nenhum jovenzinho ainda Mas ele é jovem, ô, ô Não, jovenzinho deve ficar no menudo, adolescente Deixa eu fazer esse microfone Não, eu sou a minha filha Você manda muito bem, pensando Não, eu não tô te chamando de velho É que você era muito adolescente quando você era dos menudos Quantos anos você entrou nos menudos com? 13 anos 13 anos Você entrou no lugar de quem? Do integrante chamado Miguel Miguel Sim E você ficou quanto tempo nos menudos? Fiquei mais de 3 anos Mais de 3 anos Você tinha noção que você fosse estourar daquele jeito com o grupo pelo mundo inteiro E quando vocês começaram, vocês tinham essa ideia ou não? Na verdade, tudo começou como um sonho pra mim Eu era muito amigo do Charles Quando ele entrou no menudo, eu jamais imaginei que ele entrar no grupo Aí, de repente, eu estava no shopping Aí, eu entrou na minha cabeça Porque eu sou muito assim de coisas De organizar o que você quer Não, eu sou muito espírita Então, entrou uma coisa na minha cabeça Eu ia ser famoso Aí, foi acender essa coisa Aí as coisas aconteceram Você não se assustava quando você ficou famoso? Porque devia ter fã embaixo da cama No armário Gente se rasgando inteiro Essa daqui colecionava tudo dos menudos Não foi não, Capanema Não tínhamos as pastinhas? Camiseta Toda a menina na época tinha? Tinha camiseta, tinha bota Não tinha todos os menudos Você ganhou fama, mas você ganhou as perseguidoras também Chiclete, é verdade Você não se assustava que você tinha perseguidores? Olha, na verdade, eu me assustei na primeira vez que eu entrei no palco Por primeira vez Que me tiveram que empurrar Mas depois disso eu acostumei E foi natural Foi tudo natural Agora, falar em normal, estar no palco, tudo bem Agora, ir na fazenda Quer dizer, porque quando a gente fala assim Ah, que legal, vou ficar Notou que ele tomou água Isso não foi normal Isso foi de retardados Não foi de retardados Eu acho que a gente não tem noção A gente vai assim Ah, que legal, vou ficar um tempo lá Vou me divertir, né Vou poder mostrar meu trabalho Como eu sou de verdade E aí a gente vê Que as coisas são bem diferentes Primeiro que a edição mostra De uma forma E o que acontece é outra, diferente Então o contexto do que acontece Passa a ser outro Eu acho que Eu Fui um dos poucos que eu consegui mostrar realmente Quem é a minha essência Quem realmente eu era Porque os outros Assim, as caras começaram a cair rapidamente As máscaras caem, né As máscaras começaram a acidez Acidez Dobrar É, mas a gente assistia A gente falava assim Nossa, o rei é super paciente Como ele tem tanta paciência com esse povo Não tinha hora que você tinha vontade De falar tudo o que você achava de cada um Ou você é centrado desse jeito Calma Eu posso já entregar e dizer que você torcia por ele? Eu torcia por ele Eu já falei pra ele Eu contei isso já nos bastidores Eu analisava muito Eu sou muito como analisar a pessoa Entende? Porque eu aprendi Eu passei muita coisa na vida Entendeu? Então Eu cheguei Analisar as pessoas Aí eu Me respirava fundo Tentava de meditar Meditar dentro de mim Sabe Eu orava muito É uma das coisas Eu orava muito Uma das coisas Características suas É que você sempre falava em Deus E você Até foi chamado Meia de carola É, achava que eu tava fingindo Que eu tava falando de Deus em vão Mas não era Eu sou assim Eu sou super religioso Eu sou cristiano É, mas Foi uma boa experiência É Tive o tempo necessário Sabe Pra conviver com essas pessoas Não foi nada fácil É Quando você tá fora Você imagina uma coisa Quando você tá lá dentro Você teve brigas lá dentro, né Você encontrava o Diego Cristo Por exemplo Vocês já ficaram ali cara a cara A gente até ficou com medo Que vocês saíssem no braço Numa roça Você quer ver essas pessoas da fazenda? Se aparecer aí na sua frente Você vai cumprimentar Ou você tipo Ah, virou inimigo mesmo Não, não Eu não sou inimigo de ninguém, não Eu Eu perdoei Eu não guardo rencor de ninguém Porque isso Não faz parte da minha essência Da minha personalidade Depois que terminou a fazenda A gente se encontrou Na final Eu cumprimentei todos muito bem Você se arrependeu? Você tem ido? Ou Você falou de um jeito assim Tipo Pai, foi ideia desretardada Não sei o que Uma palavra que você usou Mas Eu não me arrependi, não Eu acho que eu Eu não me arrependo De nada que eu faço Entendeu? Mas Ali não tinha nada bom Que eu aprendi Ali não tinha nada bom Que Que for me acrescentar Como ser humano Entende? Eu pensava que ia chegar lá E ia ver pessoas evoluídas Pessoas Que tenham algum tipo de De conversa Como eu te digo Pessoas Evoluídas espiritualmente E você achou que muita gente Era vazia É, então Muitas pessoas vazias Muitas pessoas Que não tinha nada Que me acrescentar Como ser humano Foi isso que travou A sua performance Lá dentro Porque quando você Entrou no programa Foi um alvoroço Foi até notícia internacional Mas lá dentro A gente achou Que não rendeu muito O que aconteceu? O que deu de errado? Eu acho que deu de errado Que eu Eu não sou Eu não sou hipócrita Eu não consigo ser falso Você não vai fazer o jogo Eu não sou esse tipo de ser humano De entrar num lugar E fazer um tipo Uma personalidade A qual eu não sou Eu não consegui levar o jogo Na frente É que você não jogou Você foi você mesmo Eu fui eu mesmo Eu fui bom Eu cozinhava pra eles Eu tentava de dar conselhos Eu Eu sempre fui O que eu sempre sou Dia a dia Quem que você achou Que foi assim Mais fácil de lidar Na fazenda E quem foi aquela pessoa Que falou Senhor Dá uma luz nessa alma O mais fácil de conviver Na fazenda Foi o Felipe Foi o Felipe? Sim Ele era bem companheiro Que curioso né Aquela que todo mundo detonava É Você vê E o mais difícil? O mais difícil Assim É Eu acho que a maioria É Todos somos seres humanos né Ah sim Mas sabe Tem gente que o santo da gente bate Tem gente que fala assim Ah essa pessoa Por mais que eu tente Não dá Se eu pudesse escolher Não conviver Eu te teria escolhido É É que as pessoas No começo Aparentaram ser uma pessoa Aí depois com o tempo Começaram a mudar Por exemplo O O Telegram do Fortão Esqueci o nome Qual o Fortão? Diego Cris Diego Cris É Mas o Diego Cris Ele É Ele realmente jogou pesado Em 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 Várias situações Mas Ele também Ele também entrou numa pressão lá também É porque tem a pressão do confinamento É Não é nada fácil As pessoas Quem vê Quem vê Na televisão É uma coisa Você tá lá dentro É completamente diferente É completamente diferente Você imagina por exemplo Que uma certa ex-namorada sua Que agora tá confinada na fazenda Longe de mim Dizer que você namorou a Mara Assim Uma coisa que todo mundo sabe Mas você imagina por exemplo Que uma certa ex-namorada sua Fez xixi Na grama Na frente das câmeras Na fazenda Que baixaria Que baixaria Não é baixaria dele não Aconteceu no reality Vem da frente dela Sério A Mara fez xixi na grama Na frente das câmeras Aconteceu Ela abaixou a calcinha e fez Mas ela não é longe Ele fez xixi Então E fez xixi Olha você e a Mara Não tem um aliás Ele não tá acreditando nessa cena Deixa eu te perguntar uma coisa É real É real É real É real Bom Que seja Que seja Que seja Já que você falou de personalidade Que você foi você mesmo e tal Uma das críticas que a gente tá vendo Na Mara É que ela Ela tá um pouco Exaltada Exaltada demais Muito nervosa Ela põe o carão na meia Da cara das pessoas e tal Ela é assim? Porque a gente não conhece ela assim Ó As pessoas mudam Como eu te falo Quem sou eu pra falar Não, mas você namorou com ela Ela era bravona Quando vocês namoravam? Posso complementar essa história? Ó, gente Ela é baiana, né? Baiana é vazio curto, né? Baiana é porreca E deixa eu complementar essa história Não adianta você falar Que faz tempo Que não se vem Que o relacionamento foi distante Porque uns meninos Que trabalharam com ela Na época do show Maravilha Os marotos Deram uma entrevista recente Dizendo que ela é assim mesmo Ela é brava Ela é esquentada Ela é mandona Ela é assim mesmo? Ela é A personalidade dela é essa É assim, então? Bom É quando Não sei agora Porque eu não estou assistindo É, na verdade Eu moro em Las Vegas Eu acabei de chegar hoje De manhã Pra fazer o programa aqui com vocês Então você não viu nada, né? Mas eu não vi nada Nada, nada agora Mas pelo que eu convivi com ela Ela realmente Ela tem um Ela tem uma atitude forte Ela tem um caráter forte Eu vou te dizer Ela é de personalidade forte Eu vou te dizer Que a Mara infernizou Tantos participantes Que teve uma participante Que pegou a cama dela Revirou tudo Tirou até o estrado E o colchão da cama Escondeu as fotos Da família dela Pegou as roupas dela Jogou do lado de fora E molhou Nossa Isso não bastasse E jogou lixo Em cima da cama E ainda colocou Chantilly na cama Depois que ela arrumou a cama Jesus Tanto que a Mara Estressou as pessoas Você acha que a Mara Está saindo bem nesse jogo? Por essa pequena Essa pequena informação Que eu te passo agora? Tem gente que acha Que ela pode ser favorita Tem gente que gosta Dessas coisas Como tem gente que não Quem sou eu pra julgar? Mas você acha que Está no confinamento Muda muito as pessoas? Muda muito Muda muito Não é nada fácil É uma panela de pressão Depois que você saiu Você assistiu Algumas cenas Alguns momentos? Não Não queria nem saber Porque Gente Eu não aprendi nada Com a fazenda Pelo contrário Isso me prejudicou Por que prejudicou? Porque me prejudicou Porque eu saí de lá Estressado É Saí de lá Super neurótico Neurótico com o que? Com tudo o que aconteceu Tudo o que aconteceu De vida pessoal De tudo né Não Porque você para Mais psicologicamente Eu digo vida pessoal Porque você está trancado Você não sabe o que está acontecendo Com a sua família do lado de fora Por mais que a gente fale assim Ah eu sei que está tudo bem A gente acha Mas a gente não tem certeza Eu acho que essa é uma pressão psicológica Muito grande Com certeza Como estão as pessoas que você ama Será que está tudo bem? Não é você pensar Na sua reputação É você pensar Nas pessoas que você curte Que você gosta Estão ali Sabe Deus de que jeito Você ainda tem contato com a Mara? Não Não É Eu Eu sei que minha esposa Teve contato com ela Na época que Que você estava confinada? Que eu estava confinada Aconteceu aquele negócio Tudo o que aconteceu É Mas eu não tive contato com ela Eu Eu vi ela No programa Do Silvio Santos Mas isso foi já Vários anos atrás Só Mas a gente se falou Super bem Porque agora Me bateu uma dúvida Se a Mara Tivesse te ligado Te procurado Para perguntar Olha Recebi um convite Para fazer a fazenda O que você acha? Faço ou não faço? O que você teria dito para ela? Eu ia dito para ela Faz o que tiver No seu coração Faz o que tiver Na sua consciência O que é bom Para um Pode não ser Para outro E vice-versa Com certeza Olha Agora ficamos sabendo aqui Antes da gente começar Nosso bate-papo Que você está organizando Uma Um encontro Com grandes fãs Um encontro com fãs Sim Vocês não tem o lugar certo ainda Mas tem mais ou menos O mês que vai acontecer Vai acontecer esse ano ainda? Vai ser no dia 29 29 agora? Dia 29 de novembro Isso Ah que legal Vai ser um encontro com fãs Eu vou passar Vai ser uma noite né? Vai ter tutorial De não ser prima Vou lá para aprender a dançar Sim A gente está precisando Boa ideia Sim Vai ser amanhã já então? Ou 29 de novembro? De novembro De novembro Daqui ao mês Ah de novembro né? De novembro De novembro Vou passar para vocês o site Fica aí no site Dá para você saber direitinho Depois vocês vão divulgar O local que vai ser esse encontro Isso Quantas pessoas que podem ir Porque enfim É um espaço físico E cabe x pessoas Aí você tem que reservar Seu lugar né? O site é o www.rsfotoseeventos.com.br Lá você pode acessar Tem suas redes sociais também Não tem? Tem Tem um monte Tem no Instagram Instagram Tem no Facebook Tem no Twitter Você vai postar também Em todo lugar Oi Rossello Oi Rossello Tem em tudo Com doble S e doble L Olha Lembrar os telefones de contato Pode passar São celulares né? Sim pode passar 0 operadora 119 55582793 E 0 operadora 8699987 1666 Queria dizer Pra shows Esse é pra shows também É verdade Queria dizer que eu espero que você continue fazendo cada vez mais sucesso Do que você já fez até hoje Porque a gente sabe que são gerações que estão chegando E que estão gostando do seu trabalho Isso é muito bom também Legal E que tem espaço pra todo mundo crescer e que tem espaço pra todo mundo crescer e ser feliz E é legal porque agora eu tenho um show bem interessante Eu canto no meu show e eu canto músicas do Julio Iglesias, canto músicas do Luiz Miguel Canto músicas do Luiz Miguel, canto músicas de Maná, canto músicas de Santana, canto músicas de Minuto, claro Tem que ser né? Não tem gosto Só as mais que eu gosto Quando você encontrar com o Rick e Martin, manda um beijo meu, tá? Claro, claro Tem mais algum agradecimento? Pode fazer A Donato Prime, Donato Prime, porque me vestiu né? A roupa que... Que cuida de você, teu visual Beijinho pra eles É, de agora pra frente vai me vestir Ó que bom Muito bom Fefito, quem quiser te seguir nas redes sociais Gente, arroba Fefito no Twitter e no Instagram Só me segue se não for mala ou se for mala de grife, hein? Lê lá minha coluna também, zap, no Jornal Agora e no 7f5 E me segue no Snapchat, que eu tô meio viciada agora É não sou o Fefito Mas você é o Fefito É que já tinha o Fefito, então eu coloquei não sou o Fefito Pra que que eu vou seguir se ele não é o Fefito? Olha, ele foi não sou o Fefito e ele é o Fefito É o Snapchat E ó, amanhã tô de volta, tá? Então a gente se vê aqui Capanema, quem quiser te seguir nas redes sociais No Instagram, muito fácil, cadê todo mundo? Tá aqui ó, Andresa com o Z, Capanema Aí tem todos os meus contatos lá Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Foi fácil Não mesmo, gente Quer perguntar alguma coisa? Que elas tão sinalizando Então o que que você quer? Eu quero falar sobre o show Pode falar, pode falar Você tem aí? É, sobre o telefone Ah, vou dar de novo o telefone De novo, é, o telefone do show 0-11-955-582793 E 0-86-999-871666 Pra contratar o ROE É só ligar nesses números É isso aí Sucesso pra você, viu? Muita paz e muita saúde sempre, viu? Tchau, meninos Até amanhã Tchau, Capanema Até amanhã Até a semana Tchau, Capanema Tchau, Capanema